Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo pessoal vou mostrar para vocês aí como mudar o e-mail do seu canal do YouTube ou como adicionar uma outra pessoa através do e-mail dela para gerenciar o canal esse gerenciamento que que é postar vídeos tá pessoa pode postar vídeos mesma coisa que se o canal fosse dela ou se você não tiver querendo utilizar mais o seu e-mail e usar outro e-mail também dá para fazer então eu sugiro que você veja principalmente se for dar acesso a outra pessoa eu sugiro que você veja esse vídeo até o final porque tem uma coisa aí que vocês tem que tomar cuidado para vocês acabar não perdendo o canal se a outra pessoa agir de má fé beleza então eu tô aqui no meu no meu canal tô no painel de vídeos então que vocês tem que fazer vocês tem que digitar aqui youtube.com barra account então vou colocar aqui o account do jeito que tá ali beleza aí vocês vão dar um botão enter lembrando que isso também dá para ser feito no celular porém vocês tem que utilizar o modo desktop do Google Chrome do celular beleza digitando aqui esse link aqui o youtube.com barra account vocês vão ser redirecionado para esta tela aqui ó aqui tem algumas opções tá e aqui tem a opção adicionar ou remover administradores vocês vão clicar aqui tá vocês vão ser redirecionado para os detalhes que da conta da marca vocês vão clicar em gerenciar permissões tá exatamente aqui que vocês vão dar permissão para outra pessoa ou da permissão para um outro e-mail que também seja seu caso você não queira mais utilizar esse e-mail no seu na sua conta do youtube então vocês vão clicar no mais aqui ó e aí basta você digitar o seu e-mail tem que ser um Gmail tá pessoal outro e-mail não vai dar certo aqui tá pelo menos não tentei com outro e-mail mas dá para tentar para ver o mais certo é escolher o Gmail que vocês vão fazer vocês vão colocar o Gmail aqui aqui na função tá aqui que tem aquela particularidade que eu falei para vocês aqui vocês jamais coloque uma pessoa que vocês não conhecem ou uma outra pessoa como proprietário e tal coloquem como gerente como gerente ele já pode fazer fazer praticamente tudo no canal ele pode visualizar o analytics ele pode postar vídeo ele pode praticamente fazer tudo ele só não pode ser proprietário colocar ele mesmo como proprietário então isso aqui se você tiver dando acesso para outra pessoa não façam isso coloque como gerente nunca coloque como proprietário principal na verdade né nunca coloque nunca coloque como proprietário principal coloque como gerente para ele postar vídeo beleza então a dica de hoje é isso a gente vai ficando por aqui espero que tinha que tenha te ajudado até o próximo vídeo e beijo do Nego